Fala pessoal, aqui o Tenente Thiago Henrique e nesse vídeo a gente vai falar sobre racismo na ESPSEX com os alunos que foram aprovados através de cotas. Isso existe? Vamos falar um pouco sobre isso. Então já chega destruindo o like aí, beleza? Já dá o like aí pra você ajudar o nosso vídeo a se espalhar mais aí no YouTube. Não esquece de compartilhar também com seus amigos que de repente estão estudando pra ESPSEX também. E nesse vídeo a gente vai falar sobre racismo, que foi uma pergunta que me foi enviada lá por um candidato lá no meu Instagram. Essa preocupação dele é porque ele vai fazer a prova agora, esse ano, e ele vai colocar lá que ele pretende disputar uma vaga dentre os cotistas. Então, quando eu fiz a prova, em 2009, não existiam cotas. Então não tinha esse sistema de cotas ainda, ele foi implantado depois, posteriormente. Então, o fato é que eu não convivi com alunos aprovados em sistemas de cotas. Durante toda a minha formação, a gente tinha alunos de todas as cores. Em nenhum momento, pelo menos eu nunca tive conhecimento ou verifiquei, cara, em nenhum momento eu presenciei algum ato de racismo. O que tinha era muita zoação, cara. A gente zoava o cara que era preto, o cara que era branco, o cara que era amarelo. A gente zoava todo mundo, o cara que era nordestino, o cara que era carioca. Então não tinha esse mimimi, essa coisa de ficar Ah, me chamou de negão. Cara, não tinha essa porra, não. Beleza? Eu conversei com alguns alunos, com alguns amigos, instrutores também da formação, e eles me falaram basicamente a mesma coisa, cara. Que ninguém fica procurando. Ah, você foi aprovado por cota? Então, pô, esse cara foi aprovado por cota, então ele é pior do que a gente? Não. Ninguém fica preocupado com isso. Então, se você vai fazer prova e vai optar por concorrer a uma das vagas dos cotistas, cara, essas são as regras do jogo. Ninguém tem o direito de falar pra você que você é melhor ou pior do que ninguém. São as regras do jogo. Eu concordo com cotas raciais? É a minha opinião. Eu não concordo. Beleza? Mas isso é somente a minha opinião, tá? As regras são claras. E a regra diz que existe vaga pra cotista. Você quer concorrer? Concorra. Beleza? Não tem problema algum. Ninguém vai te discriminar, ninguém vai ficar enchendo o seu saco, né? O instrutor vai pegar no pé do cara que é cotista. Cara, isso não existe, tá? Então fica tranquilo que, pelo menos pelo que eu fiquei sabendo, pela minha experiência, isso não existe, cara. Então, entrou na formação, você vai ter outras mil coisas pra se preocupar do que se o cara foi cotista ou não, tá? Você vai ter que se preocupar com o seu dia a dia, com as suas atividades, com as suas provas, com as instruções, com o seu material, com a distância da família, diversas outras coisas, além de ficar... Você não vai ter nem tempo de ficar se preocupando com esse tipo de coisa. Beleza? Então é isso, pessoal. Já curte o vídeo aí, ó. Se você não tá no meu canal no Telegram, o link tá aqui na descrição pra que você tenha um acesso mais direto aí comigo. Sempre que eu posto um conteúdo, eu coloco lá no canal do Telegram. Beleza? E até a próxima. Tchau, tchau. Fé na missão. Tchau, tchau.